Eeeeeee! Quer dizer que o que está ganhando dinheiro por vídeo agora? Só começa aí naquele modelo. Ei, oi mamãe, você presta mil porra aí! O que é? Mil porra, tu presta! Meu jovem, não paguei nem aquilo que eu estou devendo ainda. Oxe, tu deve? Jovem! Antigamente eu devia... Oxe, e hoje você não deve não? Hoje eu devo um do. Legenda Adriana Zanotto